O que? Já começou? Já tá gravando? Oh, fala aí, é, é... Ah, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? O meu nome é Macaco! E aí, galerinha do canal? Gabriela Sareval! Gabriela Sareval! Meu nome é Nuno, fiz até uma loucinha! Tô aqui hoje com meu amigo sem voz, Pedro Henrique! Pois é, Brasil, ele está sem voz. Mas, não se preocupem, porque eu vou dar uma de tradutora aqui, né? Vou tentar transmitir o que o olhar dele diz. É sério, gente. O olhar diz muita coisa. Vou prender aqui. Gente, vocês podem estar estranhando, né? De estar com uma varinha do Harry Potter. Mas eu acho que isso tem alguma coisa a ver com feijãos básicos do Harry Potter. É... Quer dizer que ele ia falar alguma coisa, mas eu esqueci que ele está sem voz. Então, vamos começar, gente. Ó, cada um tem um gosto, tem umas boas, temos com gosto de vômito. Nunca experimentei. E aproveitei que o meu amigo Pedro Henrique trouxe aqui, né? Pra gente fazer esse vídeo super legal. Super interessante! Bora começar. Lembrando que não pode cuspir, né? Vamos começar, gente. Bora, bora, bora. Vai. Abre aí, Pedrinho. Gente, meu Deus do céu. O que é que ele tem que ficar com gosto, né? Vamos lá, gente. Nunca comi isso na minha vida, juro. Você quer um papel? Ah, não vale não ver qual é boa e qual é ruim. Não é? Tá, né? Não pode cuspir. Vou lembrar mais uma vez. Agora é você. Olha, gente. Eu peguei a amarela, que eu não sei o que que é. Amarela. E agora eu vou cantar o olho de você. E ele pegou a amarela. Só que a deleite, cura a minha cara. Vamos lá. Quatro. Três. Dois. Não pode cuspir. Um. É boa. Essa é boa. Próximo. Vou cortar uma coisa aqui. Ah, não. Eu peguei a cinza. Parece ser feia. Verde. Vai. Um, dois, três e... É muito. Tudo é boa? Gente, agora a gente pensou em fazer o seguinte. Como a gente é muito sortudo, a gente só pega coisa boa, né, Pedro? Agora a gente vai pegar coisa ruim. Então, é... Qual que é ruim pra os dois comerem, entendeu? Pra os dois ver quem é mais? Vamos lá, gente. Então, olha. Os que eu achei... Que eu li aqui, que eu achei pior... Os que eu achei piores foi o de ovo. Que é o... Ou tem... Como que é que fala? Entenderam? E também tem o vômito. Só que a gente... Eu não vi nenhum laranja aqui. E também tem o... O... Dirt. Que é sujo. Então... Qual que você acha? Qual que você acha desse? Dirt, o egg? O dirt. Então, beleza. Os dois, hein. Ó. Vamos lá. Esse não. Não, calma. É. É. Dois. Dois. Três. Creta. Tem gosto de... Terra. Olha isso É muito ruim Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Olha isso Vai Gente, é muito ruim Pelo amor de Deus Mas a gente preparou mais três que a gente achou ruim Que é a de sabão A de ovo e E é de vômito E assim, a gente vai sortear Tipo, ele vai pegar uma, eu vou pegar outra Vai sobrar uma Aí os dois comem a última que sobrar Fecha os olhos Pode pegar Olha que você pegou Ele pegou de vômito Segura aqui Deixa a sua ir na sua calça Deixa E agora eu misturei Cadê Vai Ah não Peguei esse ovo E essa Mas mesmo assim Deixa de ser bom aqui Que a gente vai comer os dois Vai Um Dois Tre E vai Vai Tchau 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 Mas ele sabe que vai ter que comer sabão agora, né, Pedrinho? Pedro! Tá bom, hein? Vamos lá! Olha, peguei de sabão. Azulzinhas. Toma. Peraí. Tome. Pega. Vai! Um. Dois. Três. E... E... Olha, Pedro, eu acho que essa é boa Essa é boa? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, Pedrinho? A gente fez um sacrifício, tava muito ruim Ó, se você podia comprar, come de sujeira Você vai achar muito ruim, de sujeira é muito ruim De sujeira é péssimo, ok? Beleza? Então, thanks Muito obrigada mesmo, gente O Pedro não conseguiu falar nada, vou falar tchau Ele vai cantar assim Mas muito obrigada, gente Olha, um beijo Se vocês gostaram, dê um curte Deixa seu comentário e se inscreva no canal Tchau 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 Tchau